Nossa, meu primeiro dia como babá da Mami, vocês tem noção disso? Meu primeiro dia e eu não posso falhar porque a mãe dela foi muito bem clara falando Não deixe minha filha se machucar senão ela não terminou Então eu preciso muito, muito, muito proteger a Mami e ser uma boa babá Mas antes de irmos pra casa dela, já vou deixando muito o seu like e se inscreva Se ainda não for inscrito, ativa o sininho porque eu posto vídeo todos os dias Exato, se você não escutou, é errado E comenta a palavra secreta hoje que vai ser a vaca Porque eu trouxe um ursinho de vaca, né? Um brinquedinho Então essa vai ser a palavra secreta, fechou? E não esquece de compartilhar o canal com dois amiguinhos Porque quanto mais pessoa, melhor, concordo? Então vamos nessa Basicamente só vamos ter que cuidar da Mami e nada mais, sabe? É só isso Eu acho que não vai dar muito trabalho Muito trabalho Ela só falou pra eu tomar cuidado que às vezes ela pode ser um pouquinho má Mas eu acho que isso não vai me atrapalhar não, né? É, eu acho que não Então tá bom Olha, tem uns cavalo aqui na rua, não sei porquê, meio estranho Eu acho que se não me engano Eu até vi Eu até vi uma saposinha aqui na rua Dura pra vocês Pera Ih, não tô gostando Que susto, cavalo, nossa Do nada grita eu, hein É, o feirãozinho reverso tá bem na casa da Mami Isso não é uma boa Por quê? Panda aqui, essa cidade tá ficando muito estranha Tem panda, tem cavalo, tem um feirãozinho reverso lá na frente Mas enfim Isso não é bom Porque a Mami, ela já vem de uma descendência de pessoas do mal E o feirãozinho tá aqui É por quê, será? Pra fazer amizade que não é Quer dizer, a amizade é pra fazer amizade Só que é pra levar a Mami pro mau caminho Eu não posso deixar isso Eu não vou deixar isso barato Mas eu acho que ele trouxe clones dele Droga Olha, um panda Literalmente é um panda Será que eu consigo pegar ele? Não Eu peguei um panda no colo, não acredito Tá, tá, tá Nicasinha, pode se distrair Vamos ver esse negócio Olha lá, raposa Eu disse que tinha raposa Sorte que eu sempre venho preparada Apesar de estar mostrando aqui só brinquedos Eu trouxe uma armadura pra me ajudar, né? Não sou boba nem nada A Mami como é uma maçã Mas eu espero, de verdade Que ele não esteja aprontando Se ele me atacar, eu vou atacar Eu, hein É, o feirãozinho reverso O que você tá fazendo por aqui Bem na casa da Mami Ih, não Ele vai vir me atacar Então tá bom Se você vai vir me atacar Eu vou atacar também Ah, você pode parar de congelar o tempo É isso Não vale Tá, ok É, eles não estão tão fortes Não estão tão fortes É Licença Feirãozinho Reverso Vocês poderiam, por favor Sair da casa da Mami Eu não quero brigar Tá bom Se vocês querem brigar Quem sou eu pra falar que não É Eu preciso proteger ela Eu dei minha palavra Tá, mas Nossa, tá lotada De feirãozinho reverso Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que lutar um por um? Acredito nisso Tá, tá É Pode vir que eu tô bem forte Pelo que eu tô vendo Vocês são bem fraquinhos Porque não são o verdadeiro O verdadeiro nunca vai morrer Que droga Tá, eu espero que o verdadeiro Não esteja aí, né Porque se tiver aí Daí eu vou estar lascada Daí sim Vai ser Fim da Nikazinha A mais Vocês vão me ver aqui Juro Calma aí Derrota Ai Espera Congelando o tempo Não, vocês estão vendo, né Que ele tá roubando Ele fica congelando o tempo Nossa, isso é muito injusto Quer dizer É o feirãozinho reverso, né Eu não podia esperar Algo melhor dele Tá bom Olha lá dentro Daquela Da casa Tá simplesmente lotado De feirãozinho reverso Não Não é possível Olha isso Tá simplesmente lotado Não é exagero Tá realmente Ai que susto Nossa Tá literalmente lotado A casa Como que eu vou fazer isso? Não Não é possível Não é possível Não, não, não Calma É, pensa Acho que eu vou entrar por aqui, ó Vou entrar por aqui Daí eu consigo Sei lá É, atacar ele Aí, tá vindo um, tá vindo um Pode vir Vai ser mais fácil De cadê Eu vou pegar uma grama pra subir Eu não consigo pegar a grama daqui Legal, legal Não consigo fazer nada Tá, tá, tá Eu vou ter que entrar por aqui mesmo Calma Pode vir, pode vir Ó, vou comer uma maçã dourada Pode vir que eu não tenho medo não, hein Eu acho que aquele ali de cima É o mais forte Não sei porquê Alguma coisa me diz que ele é mais forte Calma Pode vir Ah, não O lado de cima vai vir também? Não acredito Corre, corre, corre Ai Nossa Eu vou entrar aqui Ai, entra Ah, não, 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 não Come maçã, maçã, maçã Ai, eu não devia ter entrado aqui Eu não devia ter entrado Ai, sai, sai de mim Sai de mim, sai de mim Corre Pera, pera Sai, sai, sai Ai Ufa, consegui sair Ele não consegue passar pela porta Ai Ó, foi por muito pouco Vem, pode vir, pode vir, pode vir E na porta vocês não me pegam não, hein Calma Bate, bate, bate Ô, isso é muita maldade Vem tudo de uma vez Porque olha quantos estão É, queria ver se eu fosse Na casinha reversa Nossa Eu ia colocar você no seu lugar Ah, tá bom Vou pegar minha espada mais forte então Já que você fica aí me atacando Todo mundo junto Eu vou atacar com minha espada mais forte também Só pra vocês aprenderem a lição Ó Tchum É só um hit Só, só um hit Bate, 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 bate Ufa Até cansado aqui, ó Pera E O último Vou continuar matando com a minha espada Ah, não Nossa, foi por pouco Eu nem tinha visto minha vida Foi por muito pouco Boa Tá, agora eu preciso achar Onde Ah Tem um alien É, pode vir o seu último Pronto Ah Já acabado Eu, hein Ah Tem uma ladybug ali Ela nem me ajudou Ó, eu vou fingir que eu nem te vi, hein Olha a coisa Tá, cadê a mommy Mommy Acho que ela tá aqui Pô, entra aqui É uma peça secreta Acho que talvez ela esteja De boa Ela vai ficar segurando aqui A espada na mão, né Vai que Esteja Alguém aqui Mommy Ah Cadê você Tá aqui Eu tô escutando barulho Pofa Eu te achei Ai, que bom Nossa Você não tá machucada, né Ai, que bom Que você não tá machucada Ufa, ainda bem O que foi os barulhos lá fora Não, nada Nada Ó, eu trouxe até brinquedo aqui, ó Pra você Juro Um monte de brinquedo E como você se comportou Ficou aqui quietinha, ó Eu trouxe um coelho Um urso Um porquinho Tem até uma boneca aqui, ó Pra você Tem uma vaquinha Ó, essa vaquinha É a mais Cara de todo mundo Tem Essa é a madeira Se você ficar com fome, né E um presente Mais top de todos Essa espada De Kuki É a mais forte Do mundo Sabe Então você vai ser super poderosa Claro que não é a mais forte, né Kuki Enfim É, tô aqui pra você E Eu Como você tá aí no seu quarto Eu vou ficar aqui na Aqui por aqui De qualquer coisa Só me chamar, tá bom Sim Eu sou sua nova babá Qualquer coisa Só gritar, hein Ufa Conseguimos É Fazer o nosso combinado, né Proteger a Momi Foi um pouco difícil Foi um pouco difícil Só que o importante Foi Ser deixado ela Sã e salva Então o dia Tá feito Eu fico aqui quietinha Esperando qualquer Final dela Se ela gritar Eu vou estar lá Ai, ai Até que não é tão ruim Se a babá dela Tchau Tchau Tchau